Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês são rapaziada? Tudo bem com vocês? Olha que fiscal, pessoalmente, o curso mais pra já gravado no YouTube brasileiro aqui, é o couro no gato, sempre, só uma aula rolando a operação. E hoje não vai ser diferente, eu vou operar uma paridade bem diferente agora que eu não opero, né mano, faz tempo, é o Shao SD. Mais uma operação no gráfico M1 do Shao SD que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos que vamos que vai ser emocionante. Vamos lá, eu tenho aqui o meu Shao SD, entradinha básica, regra, não tem conversa, tá? Aqui eu tô direto no gráfico M1 secão, utilizando as minhas marcações aqui do semanal e também do M15, né? A linhazinha azul aqui são marcações de semanal, 2028.87. Essas duas linhas aqui são canais de M15 que eu marquei, tá vendo? Aqui eu tenho um canalzinho de M15 que eu fui marcando, aí pode ser o ciclo, canal de referência, zona neutra, enfim, tem muita marcação aí que pode ser feita. O mercado rompeu a linha adequador aqui, né? Essa linha de M15, ele rompeu, plau, executei a entrada no M1, perfeito? Aqui, como vocês podem perceber, é uma operação diferente do vídeo anterior. Eu tô com uma mão menor, como você pode perceber, né? E o stop um pouquinho mais prolongado aqui, ó. O que eu fiz de base aqui nesse stop? Canal de referência aqui, zona neutra, considerei esses dois canais e deixei o stop pra cima do canal, tá? Aqui eu coloquei o que eu chamo de stop técnico. Por quê? Porque eu permiti nessa operação, ah, o seu mercado, eu permito que ele volte mais. Ou seja, se ele voltar por uma expansão maior, né? Eu permito ficar mais tempo no trade. Então, esse trade me permite isso. Então, quando vocês podem perceber, o meu stop aqui, ele ficou mais técnico. Eu não coloquei média móvel pra ter um stop aqui mais curto, por exemplo. Então, olha, a gente abriu no leque, ó. No outro vídeo anterior, eu mostrei um stop com média. E nesse aqui, eu vou te mostrar um stop mais tradicional. Que, teoricamente, ele ficou, né? No topo anterior, tá vendo? Se a gente for marcar aqui um canal de referência, zona neutra, né? Ele ficou meio ali, que fora já daquele topinho anterior, né? Onde o mercado bateu anteriormente na linha, fez o pullbackzinho. E aí, retorna rompendo a linha de novo. Pô, essa é uma operação muito boa. Ele havia aqui chegado na linha do Equador, fez o pullbackzinho e volta perdendo o fundo. É uma operação que, realmente, é a obrigação nossa realizar. Tá? Então, agora, vamos lá. Já rolando o trade aí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu take agora, né? Em um momento que eu vou travar no 0x0. Como vocês podem perceber aqui, o que eu fiz como take? Eu peguei os dois canais acima. Imagina aqui, canal de referência, zona neutra, NM15. As marcações aqui, em azul, são linhas do gráfico semanal. Isso aqui é um poderio, meu irmão. Isso aqui é f***. E as linhas em vermelho, marcações NM15. Como vocês podem perceber aqui, eu peguei a expansão de NM15. Tá vendo? Essa expansão de NM15, projetei ela pra baixo. Deixando pro santo ainda. Deixando pro santo! Porra! Eu vou pegar, teoricamente, aqui, se eu lembro do trade, eu peguei esse canal aqui, projetei ele pra baixo pra travar no 0x0, tá? Vamos ver o momento que eu travei no 0x0. Se é que deu tempo, né? Acho que não deu nem tempo essa aqui. Ou eu abri e fui dormir. Bota aqui, ó. Esse é o take, tá? Então, isso foi calculado. Gente, é sério isso aqui. Olha só esse trade, ó. Eu executei a ordem aqui. Eu posso simplesmente dormir, irmão. Eu posso simplesmente seguir minha vida. Ficar aqui é sofrimento. Você vai fazer c******. Se voltar, quando você vai zerar no dedinho, entendeu? Vai embora. Somos da c******. Depois se você voltar, quando você lembrar de voltar e se já tiver numa distância pra travar no 0x0, você trava, porra. Mas não fica pra... Entrou no trade? Não fica naquela adrenalina e preocupado. Ah, eu vou travar no 0x0. Ai, meu Deus. Que momento eu vou... Não fica preocupado, senão isso só te atrapalha, hein? Entendeu? Só vai te trazer ansiedade. Entra no trade e relaxa. Gasta energia com estudo. Aqui, ó. Eu já tô com o meu stop posicionado, ó. Eu tô com o meu take posicionado. O momento que eu vou travar no 0x0 é um mero detalhe, pô. Entendeu? É um mero detalhe. Ah, Marcelo, mas muitas vezes eu travo no 0x0 e salvo. É pra isso que ele existe. O subciclo existe pra isso. Pra te salvar. Se o mercado andar um pouquinho, ele voltar a pegar o seu 0x0 e reverter contra você. E quem sabe te dar a chance de fazer uma compra, uma venda por ali. Né? Uma nova operação. Mas eu quero dizer pra vocês não ficarem tão preocupados com ele. Tá? Se preocupem mais em aceitar o movimento. Quando se acerta o movimento, irmão, o 0x0 é só um detalhe. Tá? É só um detalhe. Porque o mercado tem que ir lá no take. É isso que importa. Então, aqui eu tô com o trade desenhado. Eu posso simplesmente largar essa p*** aqui que se f***. Não tem que fazer mais nada. Então, o trade andando, tá? Vamos andar um pouquinho aqui. Agora tá dando aqui mil dolinhas, cinco mil reais. Vê cinco. Eu falei que vocês querem chegar a cinco. Hoje tá cinco. É, cinco de janeiro já tá cinco reais. E vai indo. Plá, plá, plá. Eu rompei um pouquinho. Agora eu batendo quase dez mil reais aqui. Vamos ver aqui o momento. Aqui eu travei no 0x0 mais cedo. Ó. O que eu fiz aqui pro 0x0? Aqui eu calculei um canal. Fora do padrão também, ó. Mas é bom pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um canal. O que eu fiz aqui, ó. Canal de referência, tá vendo? Ó, zona neutra. Eu peguei, teoricamente, aqui os dois canaisinhos aqui, né? E projetei, tá vendo? O canal de referência, não. Dentro do padrão, então. Foi dentro do padrão. Canal de referência, zona neutra, projetei pra baixo e travo no 0x0 ali quando o mercado tá rompendo, tá vendo? No M1, geralmente, o mínimo do mínimo do mínimo, eu recomendo dois canaisinhos ali. Ou você pegar uma expansão dessa e projetar pra baixo. Um canalzinho só, cara, é pedir pra sair da operação de bobeira, entendeu? No M1. No M15 não. Você pode usar um canal. No M15 faz sentido você usar um canal. No M1, cara, tenta usar pelo menos dois canais aqui pra poder travar no 0x0. Pelo menos dois canais. Porque travar no 0x0 antes aqui com um canalzinho é pedir pra sair, tá? Fechamento de vela, Marcelão? Às vezes nem precisa. Você vê que tá rompendo, nem precisa tanto de fechamento no M1. No M1. No M15 é legal o fechamentozinho de vela. No M1 nem precisa tanto de se preocupar assim com o fechamento. Viu que tá chegando ali, manda bala, tá? Mas também é aquilo, gente. Não precisa se preocupar. Abriu a ordem, filho. Vai embora, cara. Não precisa se preocupar, não. Não precisa se preocupar, rapaz. Abriu a ordem, vai embora. Deixa o negócio ir. Vai embora. Vai tomar uma cerveja. E ele vai embora. 4.130 dólares agora, né? Eu poderia simplesmente travar no 0x0. Aqui uma regra bem interessante que vocês podem utilizar. Eu gosto muito do Textrap. Eu já falei isso em outros vídeos. Principalmente operando o gráfico M1. O gráfico M1 é muito importante. Você prestar atenção em todos os detalhes. Ele não é um gráfico pra qualquer um operar, né? É um gráfico que tem que tá muito fino ali na estratégia. Existe muita forma de operar ali o M1. Tipo, eu posso operar dentro do canal de referência na dedo. Posso operar fora. Mano, tem muita coisa que dá pra fazer. Principalmente você for um cara ligeiro que viu a oportunidade o tempo todo, entendeu? Então no M1 você tem que tá ali atento nos movimentos que você vai realizar. E simplesmente não ficar pensando demais pra realizar determinado movimento. Por exemplo, eu tô buscando meu take aqui, ó. Nessa operação eu fiz o take ou stop. Já tô travado no 0x0. O mercado rompeu, não travei. E já tô no take ou stop. Eu poderia traçar uma distância aqui de uma linha pra outra e no seu 50% definir o seguinte. Se o mercado rompeu a linha pra baixo e rompeu uma linha pra cima, eu saio desse trade. Eu vou garantir pelo menos metade do que eu tô buscando. Pra quem é um pouquinho mais apegado, beleza. Eu sou desapegado. Entendeu? Tá lambendo aqui pertinho, zerando o dedo. Ah, tá chegando por aqui e voltou ali o porcentagem dos 50%. Zerando o dedo, sai. Né? Aqui eu fiz o famoso take ou stop. Um exemplo clássico. Agora eu falo pra vocês, o que que tem diferente aqui da tela? Nada. Mercado rompendo, linha do gráfico M15. Um canal de referência do M15. Imagine que no M15 isso aqui é um canal de referência, ó. Então você imagina que no M15 isso aqui fosse o canal de referência aqui, ó. Né? Imagine no M15 que aqui fosse a zona neutra. Tá vendo? Lá no M15. O que que eu tenho aqui? Mercado rompendo, canal de referência do M15, ó. Olha eu juntando todos os gráficos aqui, ó. Mercado rompendo, canal de referência do M15. Fiz um canal... Eu poderia colocar o stop aqui. Poderia colocar o stop M15, mas eu tô sentindo que ficar muito inoperação. Se o mercado voltar, eu já teria zerado e pegado uma compra. Tá? Eu achei ele bem distante pra M1. Posso fazer o stop que eu fiz aqui, ó. Um, dois... E colocar fora da caixinha como eu coloquei primeiro. Pra mim é o melhor stop que tem. Né? Faço o sub-siclo. Respeito aqui o sub-siclo. Como eu respeitei dois canais e um rompe outra vez no 0x0. E agora é só deixar chegar no take. Tem sofrimento aqui? Tem sofrimento nenhum. Tem sofrimento nenhum. Eu posso fazer essa operação quando tiver saindo do primeiro pro segundo ciclo. Retornando pra ciclo e por aí vai. Nossa senhora, dá pra fazer muita coisa. Aí depende se eu uso aí de água, né? Aí vai indo lá. 3 mil dolinha agora, né? Vamos mandar um pouquinho só pra vocês verem aqui a operação. Essa operação eu tô buscando 7.330 dólares aqui, tá? Deu aí. Vai botar aí 35 mil e poucos reais aí. Vem aqui, ó. Pá, pá, pá. Olha como é o mercado chegando, ó. Deixa rodar. Olha lá como ele bateu nos 50% da distância. E aí começa a fazer o repiquezinho. Aí você olha um monte de alface. Ah, você fala, pô, o cara tá ganhando quase 5 mil dólares aqui. Isso acontece, pô. Tô ganhando aqui 25 mil reais. Vamos falar em reais pra ficar mais tenso. 25 mil reais. Aí de repente você olha pra cá, você tá ganhando 10 mil. Aí daqui a pouco você chupou o dedo que voltou no zero a zero. E isso acontece. A gente tem que saber lidar com isso. Durante a semana, eu faço várias operações. E muitas delas eu tô ganhando 30 mil, 40 mil. E aí ele volta e sai no zero a zero. Se eu fosse zerar por valor, eu fechava tudo positivo. Se eu fosse fechar por valor, entendeu? Eu fechava tudo positivo. É que eu respeito o subciclo. Eu respeito... Eu tenho que respeitar a regra. Senão eu vou apelar no achamento, entendeu? Então nesse trade aqui, se ele tivesse voltado contra, eu teria saído no zero a zero e deixado morrer os 25 mil ali na mesa. Ia ficar, pô. Ia ficar. Porque eu tava buscando meu take aqui embaixo, tá? Essa era a estratégia. Mas eu poderia sair também. Aí eu vejo uma sequenciazinha idiota que eu posso sair. O problema é que você vai sair em qualquer correção, entendeu? Por isso que eu gosto de criar a regrinha, né? Por isso que eu gosto de criar a regra. Porra, projetei. Rompeu 50 pra baixo. 50 pra cima, sai. Pode sair, tá? Mas no meu caso aqui, eu tô buscando meu take. Perfeito? Então vamos lá. Dá aquele repiquezinho, ó. Pra aqui, olha lá. Agora voltou mais ainda, ó. Ó, daqui a pouco eu não tô ganhando mais nada. Tá vendo, ó? Tô ganhando é nada. 1.500 dolinhas já, ó. Pra quem tá ganhando 25 mil, mais de quase 30 mil reais. De repente o cara tá ganhando aí quase nada, ó. Tá lambeiro o stop, ó. Tá lambeiro o stop, mano. Lambeiro o stop. Aqui você saia muito, meu irmão. Aqui tem que ser casca grossa, entendeu? Aqui tem que ser muito casca. Você ia sair muito aqui. Muito, muito, muito. Olha lá, ó. Ó. Chegando, bateu e vem de novo. É aqui que tá o segredo do take. Se você não passar por isso, se você zera a operação aqui no meio dessa oscilação, você vê que é uma oscilação braba, né? Tava ganhando uma nota aqui embaixo. Volta tudo. Tô ganhando nada. Quase lambeiro no meu zero a zero. E aí ele repica e volta. Se eu saio aqui no meio, eu sou um cara que fica saindo sempre na correção. Isso pode prejudicar o meu trade. Como você pode perceber, vamos lá. Aí, filho. Aí ele vai embora. Dá uma seguradinha ali, ó. Cai mais um pouquinho. Já perdeu aquele fundo, ó. Perdeu o fundo aqui, pai, ó. Vai aumentando a chance de pegar meu take, ó. Ganhando agora aí quase 5 mil dolinha, né? Agora 5 mil dolinha agora. 25 mil reais aí. Peso chegando perto do take. Já perdendo o fundinho ali, ó. Perdeu o fundo, filho. Deixa que vai lá. Só zera quem é maluca ali, rapaz. Ó. Perdeu o fundinho, ó. Segura, ó. Plou. Segura que eu quero ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou meu take aqui, ó. Pegou meu take, ó. Segura, ó. Chega ali, ó. Plou. Vem aqui agora. Plou. 7 mil. 7 mil e poucos dólares aí. Pá, pá, pá. Pé, pé, pé. Tchê. Tchô. Plou. E aí, pega lá, Lotec, matematicamente calculado, pá. Matematicamente calculado, cara. Ele é exatamente no nível. Ele é exatamente no nível. Nem a mais, nem a minha. Mas eu não poderia buscar mais? Poderia. Nesse trade aqui específico, eu lembro muito bem dele. Ele buscou exatamente o limite. Depois o mercado voltou tudo. Foi lá pra cá do c... Foi passado o 20,50 depois, entendeu? Depois ele voltou lá pra cima do 20,50. Ou seja, pode ser uma semana de alta e eu buscar venda em um determinado trade. Às vezes você olha o grau semanal, você viu lá uma velona de alta. E aí eu posso fazer trade venda, só que tem que ser matematicamente calculado. Eu tô pegando um repiquezinho, uma correçãozinha ali e executou, né? Trade lindo aí. 7.600 dólares mais ou menos aí bateu. Um pouquinho mais de 35 mil reais aí e é isso aqui. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Rantec. Já há muito tempo que eu opero pela Rantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Rantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Rantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então, pra você que quer abrir a sua conta na Rantec, clica no link aqui embaixo. Que o seu atendimento vai ser espetacular. Mais uma aula aí do Fora Scalper FiMate. Gráfico M1. Não tem no Brasil. Duvido. Qual o curso que vocês viram que o cara gravou o curso inteiro ganhadinho? Qual que vocês viram? Se fosse o mal que passou pra trás, tá dando quase um milhão, hein? Tá dando quase um milhão já só gravando esse curso aqui. E não foi nem vendendo nada, hein? Um milhão resolvia a tua vida? Então, eu ganhei quase um milhão gravando aula de graça pra você. Olha, Deus retribuiu, né? Eu fui um bom coração, gravei e Deus me tá retribuindo aqui, né? Nessa gravação. Valeu! Basta o Marcelão. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Vamos que vamos! e aí